Muito bem, estamos aqui na cidade de Jerusalém, ali você consegue ver os muros da cidade e aquela que é chamada Doma da Roca, que na verdade alguns dizem que é uma mesquita, mas de acordo com o nosso guia, que não é uma mesquita, é apenas um guardião da rocha. Então, aqui nós podemos ver a cidade de Jerusalém, a velha cidade, olhada por esse ângulo aqui, a cidade de Jerusalém, e essa é a nova cidade de Jerusalém, cidade bem grande, dá para ver a cidade aqui, ela é bem extensa, e ali nós temos os muros da antiga cidade, da época de Jesus. Do outro lado de lá, é o chamado Monte das Oliveiras, nós iremos lá, daqui a pouco vamos filmar a cidade do outro lado, pelo Monte das Oliveiras. Nós estamos praticamente do lado de trás da cidade, aonde também, nesse local aí, aonde tinha a entrada do tempo de Jerusalém, do segundo tempo. Para o lado de lá, nós podemos ver o Monte das Oliveiras, várias coisas do Monte das Oliveiras, que mais tarde nós vamos falar de lá do Monte das Oliveiras. Jerusalém, cidade considerada santa para muçulmanos, para cristãos e judeus. Cidade de Jerusalém.